Música Bem vindos a mais chupado para especial No programa de hoje eu quero falar sobre Nathan Never Gigante É um novo título que a editora Graffiti vai lançar Esse ano O projeto do Catarse acabou de entrar no ar E ele tem uma parceria bem interessante Que o Wagner fez com o pessoal do Pipop Nanquim Então tem vários pacotes que você consegue comprar O Nathan Never, esse Nathan Never Gigante Junto com algum quadrinho da Pipop Nanquim Com, se eu não me engano, 20% ou 25% de desconto Nos títulos da Pipop Nanquim Então vale bastante a pena Mas não é sobre os títulos da Pipop Nanquim que eu quero falar Até porque se vocês quiserem comprar eles Que são legais, eu tenho alguns, não tenho todos Mas se você quiser comprar eles Eles vão pela Amazon O interessante aqui é Nathan Never Gigante Por que eu quero falar sobre isso? Bem, é um personagem que eu gosto bastante Ele foi criado em 1991 na Itália Já comentei sobre ele no canal Mais de uma vez E ele tem uma trajetória bem complicada no Brasil Foi lançada pela editora Globo A Ediouro também lançou A Mitos tentou mais uma vez E nessas tentativas que no fim parecem muitas Mas foram muito poucas A gente tem 14 números 14 edições que foram lançadas Só de um total de 350, 360, mais ou menos E o Nathan Never Quando ele foi lançado na Itália Ele foi praticamente um sucesso Instantâneo Se a gente tem o Tex Com o Far West O Dylan Dog também fez muito sucesso Uma das mais vendidas na Itália Que tem esse Essa pegada de horror Mas eu levo mais para um Uma coisa Um sobrenatural psicológico Nathan Never Em 1991 Ele foi o terceiro grande carro-chefe E é o personagem que acho que depois do Tex É o que mais gerou Revistas paralelas Seja com Nathan Never Max Que vai sair pela Pela grafite Seja com esse Nathan Never gigante Teve a Géia Teve agência Alfa Várias, vários títulos E esses títulos foram nascendo No decorrer dos anos Mas alguns nasceram bem Imediatamente depois do lançamento do personagem Se ele é de 91 A Max Nathan Never Se não me engano Já começou a ser publicada em 1993, 1994 E a Nathan Never Falei o que? Bem, enfim A Nathan Never A Max Nathan Never Foi publicada em 1993, 1994 E a Nathan Never gigante Começou a ser publicada em 1995 Ela teve Uma periodicidade mais ou menos anual 16 números Terminou em 2013 Terminou em 2013 Esses números São edições independentes Como as histórias Da Bonelli Em geral Elas tem histórias como começo, meio e fim Embora Na Nathan Never gigante Você vê um Um tema central Nos três primeiros números Formando mais ou menos Que um arco De viagem no tempo E de Outras temáticas Que eu vou Espera um pouquinho Eu vou falar Durante o vídeo Mas acho que é um lance Muito legal É um personagem Como eu disse Que eu gosto bastante Porque ele vai visitar Várias Temáticas Da ficção científica E vai fazer Referência a vários A vários Várias produções Do cinema E da literatura Dessa Dessa linha Da ficção O tema que perpassa Essas três primeiras edições É Viagem no tempo Como eu disse Mas Prepare-se para um plot Que vocês já devem ter visto Que o futuro No futuro Mais no futuro Do que o futuro Do Nathan Never A Terra Ela Passa por um processo De Destruição da humanidade Porque ela Entrou em guerra Com seres Meio humanos Meio máquinas Que dominaram tudo Aí Pessoas desse futuro Mandam pessoas Para o passado Para tentar Consertar esse erro Antes que o erro Aconteça E essas pessoas Do futuro Existem pessoas Do futuro Que querem consertar O passado Existem pessoas Do futuro Que também Vêm para o passado Para tentar Garantir Que aquele futuro Aconteça Sim É um plot De exterminador futuro Com mais Com mais elementos Esse aqui É só o plot Inicial Porque a história Toda Ela ainda Envolve Quatro momentos Diferentes Do tempo Então não é só Presente e futuro Mas existem Quatro Quatro inserções Nesse meio tempo Numa revista De pouco mais De 200 páginas O volume Que vai ser publicado Pela Grafite Ele vai ter Cerca de 250 páginas Com capa dura Mas essas 50 páginas A mais Ou 40 50 páginas A mais São 200 páginas De quadrinhos Do Nathan Ever Que republica O que foi lançado Na Itália Nesse Nathan Ever Gigante E as outras páginas Vão ser Artigos De jornalistas E de especialistas Em ficção científica Falando Ou dissertando Na verdade Sobre esses temas De viajo no tempo De ciborgues De filmes De literatura Que trabalham Esse tema E fazem referência Assim como a gente Já viu Em Brad Barron Que a própria Grafite publica Então Os volumes Da Grafite Vão misturar Essas matérias Que são complementares Ao tema Da revista Do que a revista Está tratando Mas voltando Para a trama Essa Trama aqui Lembra muito Terminador do Futuro Ela vai trabalhar Ainda mais Com outras Inserções No tempo Como eu disse Mas Não só isso Ela transborda Assim como Qualquer publicação Da Sardin Bonelli Transborda Os elementos Da cultura pop Então Uma outra Grande referência E que ficou Bastante marcada Nesse primeiro Nesse primeiro Volume Da Nathan Ever Gigante É Star Trek Os autores Que é o Antônio Serra E o Roberto De Angelis O Antônio Serra Que é o roteirista Antônio De Angelis O Roberto De Angelis É o desenhista Eles tornam O palco Dos principais Acontecimentos Uma nave espacial Que chama Dakar Com clara inspiração A USS Enterprise De Star Trek Especialmente De Star Trek Nova Geração Que era Foi a série Revival Que na verdade Tornou a série Jornada nas Estrelas Mais conhecida Mundialmente E esse Star Trek Nova Geração Vai trazer Um dos maiores Vilões Do Capitão Picard De toda a sua tripulação De todo o universo A partir de então Que são os Borgs São seres Que são ciborgs Meio homem Meio máquina Com uma mente coletiva Que quer dominar tudo Basicamente é isso Sendo bem Bem Resumindo bastante E esses alienígenas Ou esses seres Que estão dominando o futuro Eles são muito inspirados Nos Borgs A gente vai ter Os Borgs Vindo do futuro Para o presente Para tentar Garantir que o futuro Deles aconteça Guerras Essa nave espacial Chamada Dakar Numa história Que é considerada A melhor história Do Nathan Ever Por todos Os leitores italianos Aqui no Brasil A gente tem O Universo HQ Que é o principal site De quadrinhos Do Brasil Eles têm um trabalho Um trabalho sensacional Desde o início Dos anos 2000 São vários autores Que já passaram por lá Entre eles O que está entre os criadores Do site É o Sidney Guzman Também Outro entusiasta Da Bonelli Que inclusive Conheceu O Sérgio Bonelli Lá na sede Teve um Fez meio que um estágio Assistam Ouçam Os podcasts Do Do site Na Itália Tem um site semelhante Mais voltado Para o universo Bonelliano Que é o UBC Fumetti No site Pesquisando sobre ele Explorando ele Tem resenhas De várias edições De vários personagens Eles fazem um ranking Que são os leitores Que ajudam a pontuar Essas histórias E o Dope, o Futuro Que é o primeiro volume Desse título Do Nathan Ever Gigante Está entre Entre as principais Não Ela é A história mais Interessante A história que Os leitores italianos Mais gostam Do personagem Então é uma história Que Assim Ela vale bastante a pena E para quem gosta De ficção científica Além de várias referências Ela é Ela recebe Meio que um selo Dos leitores Italianos Que gostam do personagem Que acompanham o personagem E fizeram o personagem Crescer Eles Meio que Existe um Acaba dando esse selo De garantia De uma boa história Não li A revista ainda E pesquisar sobre ela Só me deu mais Vontade De saber O que vai acontecer Eu vou deixar o link Aqui embaixo Do Catarse Do Nathan Ever O Nathan Ever Gigante Mas ele Acabou de entrar O Wagner Acho que ele Não deixou fechado Quando que vai fechar Não deixou fechada A data de fim Do financiamento coletivo Mas é naquela Naquela modalidade Onde O que Entrar de dinheiro Não precisa Fechar 100% Para a revista Ser publicada Isso aí vai ser publicado É mais ou menos Como uma pré-venda Ela funciona Mais próximo Como uma pré-venda Mas para ajudar Os primeiros Os primeiros O primeiro dinheiro Para entrar Para fazer O desembaraço E a impressão Da revista Mas A vantagem De comprar Além desses pacotes Com a Pipoca e Nanquim Tem os pacotes Com as outras revistas Da própria Grafite Que ela já lançou E tem O preço promocional Que sai mais barato Comprar agora Do que comprar depois Quando eles estiverem Vendendo Na sua Na sua loja Não sei como que vai funcionar ainda A Red Dragon Tem uma loja Mas a Grafite ainda está Se preparando Para manter Essa loja virtual Mas enfim Vale bastante a pena A edição Pelo que ela é Pela Pela qualidade De história E pelo Pelo personagem Que eu quero Que o personagem vim Que é um personagem Que eu gosto bastante E vale a pena Por ser um preço Mais Um preço mais acessível Do que se comprar Depois Fora Do Catarse Mas enfim Eu sei que a Grafite Ainda tem Para maio Vai lançar Mais uns Dois Três projetos Entre Bonelli E outros títulos Provavelmente Eu volte Eu volto A falar Sobre esses Esses títulos Vou dar uma pesquisada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinam o canal Assinam o Chapé do Preço No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Pressugaude E me contem Se vocês gostam Não gostam Do Nathan Ever Gostam de Star Trek Exterminador do Futuro O que vocês acham Desse Nathan Ever gigante E o que vocês esperam Para esses títulos Da Grafite Que ela prometeu Para esse ano Então aproveitando Toda essa Clima de pandemia Vamos comprar Quadrinho E tentar ler Esses quadrinhos Mais diferentes Ajudar essas pequenas editoras Também ajuda bastante É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.